Aqui ó, uma informação, o Santos emitiu agora há pouco o Jair Ventura, tá? Nossa! Agora nós vamos falar sobre isso, não sei se a gente já mandou... Vamos, daqui a pouco então. Vamos, a produção dá uma acelerada nisso aí, pra gente já falar a respeito... Surpresa, né? Dá uma... Surpresa, claro, você não assiste o Santos jogar? Eu achei surpresa. Não, eu não assisto. Óbvio, ontem não dá, gente. Na hora que vai chegar o reforço, ele vai mandar embora? Gente, alguma coisa o Santos tinha que ter mostrado. Você viu qual é o aproveitamento do Jair Ventura? É péssimo. Então, como é que segura um cara desse? Ficou parado um tempão, voltou e nada mudou. Não viu pior, voltou pior. Mas pro Santos, nenhum treinador tá bom. O Dorival Ju, eu conheço N, N Santistas. É verdade, você tem razão. Nenhum treinador é bom pro Santos. Exatamente. Pro torcedor Santos. Eu tenho vários amigos santistas. Pô, que os caras enchiam o saco por causa do Dorival Ju. Eu contrataria o Dorival hoje. Eu já disse isso aqui. De novo, se eu sou o presidente do Santos, se eu sou o presidente do Santos, eu contrataria o Dorival. Foi o único momento de lucidez que o Santos teve nos últimos anos. Ganhou um paulista, foi vice-brasileiro e foi vice-da-copa do Brasil. Ah, foi vice. Mas não passava esse perrengue que tá passando agora. Como a notícia tem prioridade, daqui a pouco a gente fala do jogo de sábado. Nós vamos em cima, então, desse fato aí da demissão do treinador do Santos Futebol Clube. Por favor, lê a... Tá na tela a nota? Olha lá. A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jair Ventura não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o profissionalismo do técnico durante o tempo em que aqui esteve no comando do Peixe. Então, está aí a nota oficial do Santos. Quantos jogadores o Santos perdeu desde a chegada dele? O Santos perdeu? Não, acho que nenhum. Não? Nenhum. Olha? Não, não. O time é o mesmo. Não vendeu? Não. Perdeu o Zeca. Não, não. O Zeca já estava fora desde outubro do ano passado. Antes dele chegar. Desde outubro. O Zeca, o Lucas e o Ricardo, o Oliveira, o Lucas e o Ricardo já tinham saído antes dele chegar. Ele não perdeu ninguém. É o contrário. Ele ganhou o Sacha e veio porque o Zeca já estava fora. E apareceu o Sacha. O Gabigol. O Gabriel voltou no começo do ano. Não tinha na temporada passada. E não se sabe também o que aconteceu com o Gabriel, né? De hora pra outra. O Gabriel merece um estudo à parte. Então, a gente vai falar isso a respeito. Tem números, por gentileza, do Jair Ventura no Santos Futebol Clube pra gente mostrar aqui. Porque o Sr. Românio falou que os números dele não são satisfatórios para um treinador de futebol do primeiro nível lá. Total de jogos, 39 no Brasileiro 13. 14 vitórias no Brasileiro 4, 10 empates no Campeonato Brasileiro 3, 15 derrotas no Campeonato Brasileiro 6. No total, 44,4% de aproveitamento. E no Campeonato Brasileiro, aproveitamento de time rebaixado que não atinge 44%, que é a média pra sair na zona de rebaixamento 38,5%. Dá uma olhada na pobreza disso, gente. 14 vitórias e 15 derrotas. 10 empates. Não pode. O time grande, o elenco do Santos, falta ali um meia de articulação? A gente tá discutindo isso. Falta? É verdade. Mas você tem que criar alternativa, gente. Foi o que o Diego Aguirre fez. Exatamente. Você tem que criar alternativa. Agora, me desculpe. Falta. Mas se você pegar um meia criativo e botar lá, não vai resolver o problema do Santos. Não é assim. Você tirar um e pôr um meia. O Lucas Lima tava lá. O Lucas Lima não é meia criativa? O Lucas Lima não tava lá. O Lucas Lima é preguiçoso. Todo mundo sabe disso. Mas não é, pô. Se eu não falo. Ele é preguiçoso. Porque quando ele quer jogar bola, ele joga bem. Você entendeu? Agora, se o cara chegar lá e ficar numa preguiça... Você viu quantos erros de passe tem o time do Santos? Você assiste sempre... Isso é um problema do quê? Fundamento. Fundamento. Fundamento você arruma que jeito? Não, mas não é só... Como é que... Quais são os treinos que ele faz? Mas não é só treinador isso daí. É jogador. É qualidade do jogador. Mas você melhora isso, Savoy. Outra coisa que eu vi ontem. Eu comentei esse jogo. Comentei esse jogo. Você vê o time do Santos jogar? Aliás, não é só o Santos, não. Tem vários times. Você vê o cara que tá com a bola. Pô, o cara que tá com a bola, ele levanta... Você pega aquela na época do Ganso, Elano, Renato, Robinho, Zé Eduardo. Pô, o cara pegava a bola, ele olhava pra esquerda, tinha um passando o outro, olhava no meio, tinha outro entrando o outro. Cara, você não vê isso no Santos? O cara tá com a bola. Quem que montou que ele tinha? Não, deixa só. O cara tá com a bola, Sormani, e não tem pra quem passar. O cara tem... Ou ele toca de lado, ou ele tem que conduzir e perde a bola. Entendeu? Então, eu acho que isso também é jogador. O jogador tem que se apresentar pro jogo. Mas é muito mais o treinador do que o jogador. Eu tinha muita curiosidade pra saber o que ia dar ao Jair do Santos. Pra mim era grande curiosidade. A contratação foi correta. Todo mundo bateu palma. Eu também. É um técnico muito jovem, muito inteligente, a gente percebe no falar, né? E que fez um trabalho bem interessante no Botafogo, com poucos recursos e tudo mais. Muito com pouco, como você dizia na época. Mas, o que todo mundo também se perguntava era o seguinte. O tal do DNA, né? Pro DNA ofensivo do Santos, de futebol mais bonito, mais leve... Isso era o único porém que tinha, né? Na contratação dele. Será que o Jair vai... Ele é capaz de fazer um time jogar do jeito que o Santos sempre jogou? Porque no Botafogo, o Botafogo era um time defensivo, era um time que fazia poucos gols, que se defendia muito bem e tal, pelas circunstâncias do momento pelo qual o Botafogo passa. Mas o Santos tem outra cara. Ia dar certo? Não deu. Ontem... Os números são muito ruins, gente. O que o Samarine falou. Pode perder mais o que ganha. Ainda mais tendo jogado o Campeonato Paulista, né? Que é o Campeonato... Exatamente. Ontem eu parei para ver o jogo um pouco mais detidamente e com uma análise mais voltada para o viés tático, técnico do time do Santos. O time do Santos é de uma pobreza de criatividade a toda prova. O Gabriel Barbosa, ele desaprendeu a dominar a bola. A chutar. Não é possível que um cara não consiga fazer com um cara que já jogou na Europa, que tem... Ele tem idade para jogar a próxima... Não, ele não jogou na Europa. Ele não jogou na Europa. Ele esteve lá, né? Esteve na Europa. Esteve ou passou por lá? Perfeito. Ele passou pela Europa. Perfeito. Me corrigiu bem, Savoy. Me corrigiu bem. Ele passou pela Europa. Não é possível que ele não consiga criar nada a favor do time do Santos. Não é possível. Ou se há alguma má vontade dos jogadores contra o treinador. Agora, o time do Santos não é minimamente compactado, como se diz na modernidade do futebol. Minimamente. Você jogando como joga... Ontem o Renato se esforçou muito com... Eu gosto desse Pituca, que é o nome? Diego Pituca. Um volante canhoto. Ele é criativo, ele sai para jogar, ele aparece na frente. Tem rapidez, ele dá velocidade no jogo. Esse moleque é bom jogador. Não vai durar muito tempo no futebol brasileiro, porque ele é bom jogador e os caras vão levar embora. Então, está aparecendo agora. É mais uma joia dessas que o Santos revela. Aliás, acho que ele tinha que jogar mais frequentemente no time do Santos. Não dá. O time do Santos, ele é espaçado taticamente. Um time que depende da bola. Porque toda a bola do goleiro é quebrada no centroavante. Toda a bola do Santos... Não tem centroavante. Não. Não tem centroavante. É quebrada no Sacha. É quebrada no Bruno Henrique. É quebrada no Bruno Henrique. Não, mas não tem centroavante. É quebrada no Bruno Henrique. O Sacha... Aí o técnico é o culpado. O Sacha... Não tem centroavante. O Sacha é esforçado, legal, mas não acontece nada. O São Paulo tem centroavante? O Diego Souza não. Ele está jogando centroavante. Não é centroavante. Não é centroavante, mas tem porte, ganha a bola. O centroavante do São Paulo está no banco. Não tem centroavante. Não tem centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Tem o Trelles, o amigo do Pascoal. Mas o Aguirre conseguiu implantar no São Paulo um sistema que o São Paulo consegue ser um time muito bom e competitivo sem centroavante. E participativo para o centroavante. Esse é o problema. Esse é o problema. Os caras... Eles se apoiam nisso. É boleta. Ah, eu não tenho centroavante, eu não tenho meia, eu não tenho lateral, eu não tenho goleiro. Se tiver tudo isso, eu também sou. Não, ele não falou isso. Eu estou falando. Não, não, não. Não estou dizendo que ele especificamente. As pessoas dizem isso. Caramba! Quem não queria ter no ataque? Gabriel, Bruno Henrique, Rodrigo Góes e o próprio Sacha. É ruim isso. Isso é ruim. Concordo, não tem um meia de articulação. Você tem o Alisson e mais ninguém. Jean Mota, Cittadini e nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vecchio também não dá, né? Aí que tá. Qual é o menos ruim desses caras aí? O Vecchio, mas ele é lento. Não joga. É lento. Não joga. É lento. E outra coisa, ele passou o Campeonato Brasileiro inteirinho sem colocar o Vecchio para jogar. Fez os amistosos, o Vecchio não jogou. Aí o outro Vecchio entra. O cara não tem convicção nenhuma. Tá completamente perdido. E o Pascoal tem razão, concordo com ele. Um time espaçado. Aliás, não é só o São Paulo não, hein? Não é só o São Paulo não. Não é o Santos. É, perdão. Não é só o Santos não. É vários times. Mas é um time que não tem nada. 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 Outra coisa. Você olha, olha, olha e não enxerga nada no Santos. Nada. Nada. Os números mostram isso. Agora, vou pensar no futuro? Estou falando no Zé Ricardo. Vai resolver? Claro que não, gente. Claro que não. O primeiro nome que surge é o Zé Ricardo? O Zé Ricardo. O Santos gostaria de ter o Abel. Só que o Abel é caro e parece que nesse momento quer descansar. Mas o Santos deveria pensar muito... Quem está aí sobrando? Dorival, Zé Ricardo, Cuca e o Abelão. Tem quatro. Eu contrataria o Dorival. Eu contrataria o Dorival. Conhece o elenco. Conhece. Sabe como trabalhar no Santos. Tem rejeição na torcida? Tem. Muita. Esse é o problema. Muita rejeição. E você sabe... Você falou isso, é de razão. Lá na Vila Belmiro é terrível. Ninguém saia para o Santos. Ninguém saia para o Santos. Se o Abelão chegar, dois meses depois, se não aparecer nada de importante no campo, já vão detornar o Abelão. Eu até entendo o torcedor...